O que é isso? De escanteio, de escanteio Roubar um beijo a gente sai dança de lado O novo amor tava atrasado e dispara o coração Porque beijo é bom roubado Como um sorvete de paixão Roubar um beijo a gente sai sonhando e lado O novo amor tava atrasado e dispara o coração Porque beijo é bom roubado Sem cobertura da razão Pega ladrão, pega ladrão Devolve um beijo que o só beijo é tentação Pega ladrão, pega ladrão Devolve um beijo que o só beijo é tentação Depois tem beijo de foca Tem beijo de bobolê Boa noite, Circuito da Noite chegando de novo na sua casa Que alegria, né? Que alegria mostrar pra vocês o que tá acontecendo nos fins de semana na cidade de Levin E hoje, aqui no Clube 29 de Agosto, na noite do Petisco Muita gente aqui, né? Ao som de Buti Júnior Passando essa noite agradável Muito calor Tomando aí uma cervejinha geladinha Nessa sexta-feira Iniciando assim o fim de semana Mas olha, eu vou mostrar ainda mais pra vocês Fique comigo, tá? O meu pai não tá nem sabendo ainda Oi, Carlos Agora nós temos que domingo falar com o meu pai O meu pai não tá nem sabendo ainda O meu pai não tá nem sabendo ainda Eu vou mandar minha mãe gravar Ai, nós manda a pita pra Rio de Janeiro Que ok? O que é o pai de Belo? Seu olhar, foca a vista Pra não amener O meu pai não tá nem sabendo ainda Que é o meu pai não se abençoe Não tá nem sabendo ainda Eu fui lá com isso Vem para mim, fiquem Eu fui lá pra mim, fiquem Todo seu caminho se não Atenção, vai iluminar isso no universo Eu não sei O que faça que está no coração Eu não sei O que vou fazer aqui Eu sei que seu amor Eu sei que o primeiro dia Eu sei que seu calor Eu sei que você está no coração Eu sei que você está no coração Agora eu vou falar aqui no Clube 29 de Agosto com os organizadores desse evento, né? Da noite do Petiscos, o Paulinho Arraiz e a Janaína. Oi, Paulinho, tudo bem? Oi, tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite, Paulinho. E aí, você como responsável pela musculação daqui do Clube 29 de Agosto, não é isso? Isso, a gente é responsável pela sala de musculação, a gente tem a equipe da musculação, tudo. E na parte de esporte, a gente tá sempre ajudando, promoveu os eventos, tudo. Ô, Paulinho, muita gente procura pela aula de musculação, mais o sexo masculino, mais o sexo feminino. Agora tá de igual pra igual, conta aí pro circuito da noite. É, antes era mais masculino, tinha um preconceito. Mas pela própria televisão, pelas novelas, por tudo, a musculação tá, hoje eu posso falar que é mista. E tem hora que as mulheres, tem mais mulheres do que homens até. Então tá bem misto, tá bem legal agora, não tem mais preconceito nenhum, todo mundo já sabe que é um esporte, é saúde mesmo. Então as academias de musculação é um lugar que você pode praticar, que é por causa da cidade, tá crescendo, tudo não tem área pra fazer esporte. Então a musculação fica uma fácil, porque você consegue fazer todo o trabalho, o preparamento físico, tudo numa sala de musculação, né? Você acha que essas modelos, elas que estão saindo em revistas, as dançarinas, cheias da vida aí, elas é que provocaram esse interesse na mulher tá buscando pela musculação pra ter aí um corpo mais definido? Ah, sem dúvida. Com certeza, elas são, graças a Deus, elas estão puxando bastante gente. E elas malham mesmo. E todo mundo tem que perseverar, a musculação não pode entrar achando que é musculação, é sala de milagre, então tem que esperar um tempo pro resultado vir, né? Agora outra coisa, Paulinho, o pessoal faz musculação, aí de repente o corpo fica legal, aí para, não fica pior depois que se para? Quando se começa a musculação, pode se parar ou não, tem que continuar sempre e sempre? Não, musculação, isso aí todo mundo pensa assim, que o que a gente ganha, principalmente os homens, assim, é que fala, ah, ganhou massa muscular, tá ganhando? Na hora que parar cai tudo, não cai pra baixo, não vai nada. A gente, o que acontece? A musculação, você tá anabolizando, você tá aumentando a massa, aumentando o seu condicionamento, tudo. É lógico, quando você parar, você vai entrar o quê? E catabolismo, que vai ser um processo reversível, você vai perder essa massa, perder esse condicionamento físico, mas não tem nada assim de cair de uma vez, não, isso aí é um processo normal. Então a gente já fica mais sossegado, porque de repente a gente começa, dá aquela preguiça, a gente para, né? Ô Paulinho, vamos falar agora então do evento que tá acontecendo aqui, a noite dos petiscos, que você e a Janaína organizaram. É a primeira noite que vocês estão organizando ou já aconteceram outras? É, a do petisco é a primeira. A gente faz esses eventos, a gente sempre trabalha com as barracas em baile e tudo, para arrecadar fundo, que é, como eu falei, a gente tem a equipe da musculação, a gente faz cursos, faz bastante coisa. Então esse dinheiro é para ir para a própria equipe e tudo, para a gente poder estar viajando, participando das competições e, como é que fala? Para os atletas também ter um incentivo e não o clube dar um apoio sem a gente também fazer nada. É um incentivo da gente estar trabalhando, a gente põe o pessoal para trabalhar, eles sabem o quanto custa para ganhar, então para a gente poder também viajar nas competições e estar sempre participando. Você tem um caixa para isso, né? Para as despesas de vocês mesmos. Isso, a gente tem um caixa, a gente está, desde quando o vagão assumiu, a gente está montando esse caixa e está indo devagarzinho, fazendo os eventos e conseguindo fazer isso, é devagarzinho para a gente ter sempre um evento. O clube 29 nunca deixou de apoiar, quando era outra administração, que era outra diretoria, também eles sempre apoiaram, não posso deixar de falar também que sempre incentivaram o esporte, tanto é que o clube 29, na minha parte da musculação, já faz sete anos que eu estou aqui, nos seis anos eu participei de todos os campeonatos paulistas e brasileiros, sempre fomos, sempre tivemos apoio do clube, inclusive a equipe de Leme é vice-campeã brasileira três vezes já, a gente só não fomos primeiro ainda porque por falta de atleta, mas o nível nosso aqui tem atletas muito bons, tem atletas de seleção brasileira aqui. Oi, Janaína, tudo bem? Tudo bom. E aí, Janaína, você como responsável pela hidroginástica, ela é mais frequentada, lógico, no verão, não é isso? Isso, no verão, porque a piscina aqui não é aquecida, né, então no inverno fica meio impossível de praticar a hidro aqui no clube. Agora, a hidroginástica é indicada, lógico, que para todas as idades, mas o partir dos 40 é a melhor opção? É, porque não tem impacto. Quero dizer assim que eu tenho 40, sabe, 41, né, mas é a melhor, é a mais indicada. É, é a mais indicada, principalmente para terceira idade, porque tem menos impacto no trabalho, principalmente por causa da osteoporose, né, e visando bastante qualidade de vida. Certo. Janaína, parabéns também por seu trabalho, tá? Muito obrigada e vamos curtir aí a noite do Petrício, né? Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Curtindo o som aqui no Clube 29 de Agosto, nesta noite dos petiscos, o Adriano e a Brenda, um casalzinho super simpático, que está aqui, o Adriano que era representante da Flashpaw de Leme e Região, mas agora ele está em outro ramo e ele vai contar um pouquinho para a gente. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, agora eu estou participando de concorrências, licitações, vendendo material escolares, suprimentos de informática, abrangendo o mercado, no estado inteiro. Vendendo material escolar, então com certeza você está por aqui de trabalho neste mês de janeiro e fevereiro. Principalmente no começo de ano agora, né, que volta a turma, volta às aulas, graças a Deus está por aqui mesmo. E aqui em Leme, você vende só em Leme ou Leme região também? Não, eu vendo no estado de São Paulo inteiro. No estado de São Paulo inteiro, em todas as prefeituras, a gente procura o nosso espaço e procura vender os nossos materiais. Então com certeza hoje você está realmente descansando, que eu acho que o pior, lógico que você trabalha, já que você vende também outro tipo de material para escritório, para firmas, para empresas e isso. Mas nesse mês de janeiro, volta às aulas, você deve ter trabalhado muito e hoje assim, uma sexta-feira com esse calor, um descanso merecido? Merecido, com certeza. A Brenda vai falar um oi para o Circuito da Noite também. Oi, Brenda, tudo bem? Tudo bem. E aí, curtindo também essa noite gostosa aqui no 29? Também, é uma delícia. E eu acho importante um casal ter assim um local gostoso, familiar como esse, para estar se distraindo no final de semana? Claro, com certeza. Tá bom. A Brenda tinha falado que não queria falar, mas eu consegui pegar um oi dela. Obrigada, Adriano. Obrigada, obrigado a você. Bom trabalho para você. E hoje um bom lugar. Para você um bom trabalho. Ah, obrigada, hein? Obrigada, Adriano. Um beijo para me enlouquecer. Eu escrevo o seu nome, o meu chapéu. A estrela mais linda briga no peco certo. Você, um beijo para me enlouquecer. Eu escrevo o seu nome, o meu chapéu. Agora eu vou falar com o responsável por essa dupla que está cantando aqui no Clube 29 de Agosto. Clube de Júnior, o Paulo Ramazini. Tudo bem, Paulo? Graças ao bom Deus, graças à paz. Você disse muito bem, responsável. Porque eu quero levar essa dupla ao topo. Raiz de Leme, filhos de Leme, tem que ir, né? Ô Paulo, e todo começo é difícil. A gente sabe que é difícil. Como é que está aí a agenda de Clube de Júnior? Porque eles estão agradando e bastante, né? Como é que está aí a agenda deles? Graças ao bom Deus, a agenda está excelente. Fechamos todo março, final de fevereiro agora também. Todo março, já começo de abril também já está tudo fechado. Estamos com vários shows, vários eventos e daí pra frente só falta gravar um CD. Está difícil, mas vamos conseguir. E pra gravar um CD a gente sabe que é muito difícil, né Paulo? É muito caro. Como que é essa história, esse lance aí de se gravar um disco? Olha, essa história de gravar um CD, ela fica em torno de aproximadamente 30 mil reais. A ser um CD é bom. Um selo. Porque não adianta você gravar um CD sem selo porque as rádios não tocam. Então o CD com selo hoje fica em aproximadamente 30 mil reais. E eu gostaria que se, sabe, tivesse o patrocínio, pessoas da cidade que procurem elevar o seu nome tão bem. Então aí a gente ficaria muito grato. Mas confiantes em Deus, tendo esperança aí de que uma luz apareça e que vocês consigam gravar esse CD tão sonhado, né Paulo? Com certeza. A gente está procurando gravar entre março e abril agora, né? Está perto. Está perto. Está perto. E a gente vai conseguir. É isso aí. Tem que ter pensamento positivo sempre. E correr atrás do sonho também. Com certeza. Tá bom, Paulo. Olha, parabéns pra você e parabéns pra dupla Guto e Júnior e sucesso pra vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês pelo incentivo e a propagação. Muito obrigado. Tá certo. Obrigada, Paulo. Circuito da Noite chegando na sua casa e hoje a noite tão esperada do Clube de Campo Empírio. O pré-carnaval. Começando aí os festejos, né? Carnavalesco. Olha, mas em alto estilo mesmo, com muita animação, com muita agitação. O clube esperando a senhora ficar lotada, a galera muito animada. E eu estou abrindo o programa ao lado do João Siqueira, né? Que é o responsável pela animação musical daqui, quem contratou a banda Babilônia e com quem eu vou estar falando também aqui, o Rogério. Oi, João. Tudo bem? Tudo bem, Ángela. E você, legal? Tudo bem aí? Animado, João? Com certeza. Já preparando, né? Dando esse pontapé inicial com esse carnaval nosso que com certeza vai ser sucesso. Fala aí para o Circuito da Noite, qual a sua expectativa para esse pré hoje e para o Carnaval 2003 no mundo da imaginação? Pelo que eu já estava observando no movimento geral, eu já vi que hoje o bicho vai pegar aqui. Vai ser muito legal. Então a gente está preparado, inclusive, a diretoria naquele esquema já das camisetas, já para sortear, que você já deu uma agilizada aí. Então eu acredito que vai ser 10 padanais, vamos arrebentar. Tá certo, João. Agora eu vou falar com o Rogério aqui, que é da banda Babilônia. Olá, Rogério. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite para todos que estão assistindo a gente aí agora nesse momento tão especial desse baile super legal, né? E aí, Rogério, você já tocou aqui no Clube de Campo Empírio? É a primeira vez? A gente esteve aqui já várias vezes, já fazendo vários eventos, né? Nas domingueiras, principalmente. E agora a gente está ouvindo aí com uma galera muito bonita. Espero que a galera vai gostar aí do baile. O Rogério e você hoje vai agitar mesmo, com muito axé, com muita música animada. Os ritmos novos aí da Bahia, como é que está aí o seu esquema? Como dizem, a banda está paulada, né? Está tocando de tudo. Inclusive os funks do Rio de Janeiro também a gente vai rolar, vão rolar Samirredo. E os Pocotói? Vai ter o Pocotói? Tem que ter o Pocotói, né? Fazer o quê? O pessoal gosta, né, Rogério? A gente também gosta. A gente também gosta porque é uma batida legal mesmo. Está aí é para a gente curtir. A gente tem que viver a época, né? Toda época é uma época especial e eu acho que essa daí é mais uma. Independente de ser ruim ou ser bom, tem muita gente que acha ruim, mas eu acho que o importante é você viver a sua época. Essa é a época do Pocotói, né? Está certo. Olha, Rogério, sucesso para você nessa noite, que a galera aí curta bastante vocês mesmas, tá? Um abraço, muito obrigado. Tudo de bom para você. João, vamos mostrar aí para o Circuito da Noite tudo o que vai acontecer nesse pré-Carnaval hoje no Impílio, né? Legal. E acrescentando que lá fora o grupo Lemência aqui, o Carícia. Então, quer dizer, a galera já está prontinha lá e daqui a pouquinho a gente manda a barra. E inclusive eu estou sabendo que ontem eles detonaram lá no Bárbaros e o pessoal quando soube que eles que estavam lá estariam tocando aqui hoje também estão assim animadíssimos, né? Legal, porque ontem na boate também foi uma prévia, né? E isso ajudou muito porque o associado já ficou sabendo daquela informação boca a boca e com certeza hoje vai ser sucesso total para todos nós aqui. Ok, olha, fique ligadinho no Circuito da Noite que você vai ver muita coisa no Clube Impílio hoje, hein? Legal. Impílio, um casal muito simpático que curte bastante todos os eventos do Clube de Campo Impílio e o Carnaval, então, nem se fala. A Sandra e o Ibrahim. Oi, Sandra, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem. E aí, já se preparando para os festejos do Carnaval que vão iniciar agora dia 28? Sim, bastante. Bastante energia. Hoje você acha que está bastante animado assim esse pré? Ah, eu acho. Está ótimo. Esse grupo Carícia, com certeza, é também um excelente grupo e é daqui de leme, viu, Sandra? É, está muito bom. Eu estou adorando. Animando bastante? Bastante. E a fantasia para o Carnaval já está pronta? Não, esse ano sem fantasia. Oi, Ibrahim, tudo bem? Oi, boa noite hoje. Tudo bem, graças a Deus você. E aí, bastante animado também nesse pré, já preparando para o Carnaval dia 28? É claro, né? Hoje estão preparando já. Vocês são muito animados, vocês sempre dançam bastante, sempre brincam bastante com o Carnaval. Animação total para esse ano também? É claro, hoje. Nós vamos sim, vamos com tudo. Ah, bom. Olha, que vocês possam aproveitar bastante, tá? Pré-Carnaval aqui no Clube de Campo em Vídeo. Muita animação, muito axé. Mas eu vou para o comercial, eu vou já já. Não sai daí não, tem muito mais coisa para você ver aqui no Emílio. Olha, como eu prometi, estou aqui no Clube de Campo Empírio, hoje pré-Carnaval, muita animação. Como vocês estão vendo, muita gente aqui e com certeza já se preparando para o Carnaval que está chegando no mundo da imaginação. Carnaval 2003 do Clube de Campo Empírio. E eu não podia deixar de mostrar toda a diretoria do Clube de Campo Empírio aqui hoje. Rangel Bacar, Otávio Bafumi, o Luiz Sérgio Delay, o Paulinho, o Chuchu, o Raul, o Parcelli, os diretores do Clube de Campo Empírio, todos já aí na camiseta, que será distribuída aos associados. Eles muito animados, muito felizes, muito confiantes no sucesso desse pré e no sucesso do Carnaval. Mas eu vou falar com o diretor social, Otávio Bafumi. E aí, Bafumi, como é que está a expectativa para esse pré-Carnaval hoje? É a melhor possível. Você percebe que o pessoal já chegou, são apenas 11h30, já está todo mundo aqui, já cobrando da banda que está prestes a começar. E estamos no Aragito, vamos no Carnaval 2003. Carnaval 2003, no mundo da imaginação. No mundo da imaginação. E hoje, banda Babilônia lá dentro? Banda Babilônia lá dentro, aqui fora a banda Carícia, que é de Leme, que todo mundo quer conhecer. E eles também, eu diria um sonho, mas que eles já há muito tempo estão querendo tocar aqui com a gente. Então vamos torcer para que sejam dois ambientes lotados do jeito que está aparecendo aqui, que já está todo mundo aqui. E o Carnaval chegando, e também a expectativa para o Carnaval que já começa na sexta-feira que vem? Sexta-feira, força total. Sexta, sábado, domingo, segunda e terça com a matineia. E matineia na domingo também. Então, como deu certo ano passado, vamos começar na sexta e terminar na noite. E os melhores do Carnaval serão premiados na noite da ressaca, no dia 8 de março? 8 de março, noite da ressaca, para a gente não parar os bares de Carnavais. Então, no domingo seguinte, no sábado seguinte, as entregas dos melhores do Carnaval. E aí a gente vai dar uma parada para entregar e todo mundo conhecer. Tá certo. Agora deixa eu dar uma palavrinha aqui com o presidente, o Rangel Bacro. Deixa eu mudar para cá, fica aqui no meio. Fica para cá, Bafo. E aí, Rangel, presidente do Clube de Campo Empírio, muito animado para esse pré-Carnaval hoje? A animação é total, né? Você já viu. O problema são as bolas, né? É isso que eu ia perguntar, porque teve uma associada aqui que perguntou onde é que encontra essa camiseta de bola. Mas, olha, só tem a camiseta. A bola fica por conta de cada um, né, Rangel? A bola é porque a gente, nós viemos aqui de moto, então a gente traz o capacete junto. Mas, olha, estamos animados. O Clube de Campo Empírio está animado. O associado do Clube de Campo Empírio está animado. É o Carnaval no mundo da imaginação do Clube de Campo Empírio. E que cada um utilize a sua imaginação e venha fantasiado, porque com certeza vai receber prêmio aí, né? A mais criativa, a mais original, né, Rangel? Sim, sim. A intenção nossa é essa daí, que cada associado faça da sua imaginação, né, ou pela sua imaginação faça a sua fantasia, né, pra que possamos mostrar. Você sabe que Leme é a cidade de toda a região aqui, é a cidade que mais, em Carnaval, mais fantasia aparece, né? Então, nós precisamos, esse ano aqui, estourar a boca do balão. E com certeza, vamos estourar a boca do balão. Se Deus quiser. Rangel, sucesso e vamos aí mostrar pro Circuito da Noite essa festa maravilhosa do Clube de Campo Empírio, o início dos festejos carnavalescos, pré-carnaval do Clube de Campo Empírio. Vamos curtir aí, né? Vamos curtir. Nós agradecemos a TV Leme por essa reportagem e estamos aí. Então, vamos lá. Fique comigo no Circuito da Noite e você vai ver tudo o que vai rolar aqui hoje no Clube de Campo Empírio, hein? Fique comigo no Circuito da Noite Fique comigo no Circuito da Noite e você vai ver tudo o que vai rolar aqui hoje no Clube de Campo Empírio. Fique comigo no Circuito da Noite e você vai ver tudo o que vai rolar aqui hoje no Clube de Campo Empírio. Fique comigo no Circuito da Noite e você vai ver tudo o que vai rolar aqui hoje no Clube de Campo Empírio. Fique comigo no Circuito da Noite e você vai rolar aqui hoje no Clube de Campo Empírio. Fique comigo no Circuito da Noite e você vai rolar aqui hoje no Clube de Campo Empírio. Fique comigo no Circuito da Noite e você vai rolar aqui hoje no Clube de Campo Empírio. Obrigado Tchau Tindo o grupo Carícia na área do Lonado A Paula Marque e a Márcia Que são muito animadas Que curtem muito o carnaval Eu vou saber delas aí como é que está a animação Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem Eu gosto muito da banda Carícia A gente ouviu ele lá na festa da Sil Foi muito legal Paula, você é muito animada Você sempre faz fantasias lindas Vocês fazem fantasias em grupo, camarote Como é que está a animação para o carnaval No mundo da imaginação? Olha, o pessoal está bastante animado Eu acho que vai ser legal Vamos ver o que vai dar É isso aí, deixa eu ver com a Márcia aqui E a Márcia, é muito animada Com esse pré, o grupo Carícia aí animando? Já estamos nos aquecendo Estamos já nos preparando Para a semana que vem A fantasia já está pronta? É fácil Usou a imaginação para fazer Bastante Imaginação que não falta E vocês estão em quantos no camarote? Estamos em 16 casais 16 casais no camarote? 16 casais Somos em dois camarotes Nós estamos em dois camarotes Dois camarotes da Paula e da Márcia Então já viu a animação realmente que elas vão estar Ó, vamos curtir o pré aí hoje E aí o carnaval que começa na sexta-feira Com certeza Obrigada Vamos curtir, né Paula? Vamos sim Olha, curtindo aqui também o grupo Carícia na área do Lonado O Luizão e a Adriana Oi Luizão, tudo bem? Tudo bem E aí, você está curtindo bastante o grupo Carícia? Olha, o grupo Carícia está muito bem Está melhor que lá dentro do salão, viu? É verdade? Está bem mais animado do que lá E aí, Adriana, você que está achando também? Estou gostando, está legal Vocês curtem o carnaval bastante? Vão participar do carnaval que começa sexta-feira? Com certeza Já fizeram fantasias? Com certeza Usaram a imaginação? Já Usaram Mas é segredo, não pode contar? Claro, pode Então nós vamos ter que esperar até sexta-feira Para saber aí qual o segredo da fantasia, né? Da imaginação da Adriana e do Luizão Obrigada para vocês aí Obrigado E eu vou levantar aqui, viu? Porque olha, ficar agachada não dá, viu? Gente, muita animação aqui no Clube de Campo em Filho Você deve estar curtindo muito O pessoal aqui todo dançando Mas eu vou para o comercial Ó, não sai daí, hein? Eu volto já O pessoal aqui atribua aqui no Clube de Campo em Filho Ó, não sai daí, hein? Come you in personagens Amém. 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 Amém curtindo o pré-carnaval do Impírio. am Jim, que é Gerente Administrativo da Lemicora. Oi Jim, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Tamo aí. Presente mais uma vez Esse belíssimo carnaval do grupo de campo A meninada está animada E com certeza o carnaval vai ser melhor ainda Você está vendo a prévia Do clube de campo em Pílios Pelo pré, né? Então o pré está mostrando que vai ser o carnaval Você também está animado para o carnaval? Bem animado Você participa de todas as noites Do carnaval? Quase todas, depende Algumas a gente não pode vir por algum motivo Mas normalmente Todas as noites E a gente está notando, gente Que essa banda realmente está detonando O pessoal que está muito animado mesmo É, essa meninada que está batendo aí É conhecida da gente, né? E eles animam É muito boa Se tiver aí no carnaval vai ser sucesso Tá bom, olha, vamos curtir aí então O pré carnaval do clube de campo em Pílios Obrigado, vocês também Uma boa noite Olha quem está curtindo também aqui O carnaval do empílio O carnaval não O pré carnaval Eu estou tão ansiosa para o carnaval Eu já estou achando que hoje é carnaval Pela animação que o pessoal está aqui O Boca e a Silvana Tudo bem, Boca? Tudo bem, graças a Deus E você? Tudo bem? Tudo bem também Você está que veio no lugar certo Você está de parabéns junto com o Bafume O Lemos, enfim O resto do seu Rangel O resto do pessoal da diretoria Você tem feito um trabalho bem legal Em termos da parte social do clube E para esse carnaval a gente está aí Você sabe que a gente é muito animado E a fantasia está pronta já? Está pronta Surpresa, né? É, deixa para o dia Deixa para o dia Nem uma dica assim você não pode dar Olha, como é uma coisa assim Esse ano está... O slogan é... No fundo da imaginação Criativo, né? Então a gente criou da nossa maneira lá Espero que a gente chegue e alcance alguma coisa Em termos de... De troféu e de premiação Então, é claro No ano passado vocês ganharam Ganhamos, graças a Deus A gente todo ano Esse ano a gente diminuiu o grupo Então, mas mesmo assim Não deixa de ser... Como você diz Não deixa de ser animador para a gente ver E espero que seja como os outros anos E pela expectativa do que está acontecendo aqui hoje Já viu o que vai ser Já dá para imaginar o que vai ser, né? Com certeza Agora eu vou falar com outra pessoa Que é animadíssima Essa é das minhas, sabe? Que curte mesmo Que dança mesmo E que gosta mesmo Silvana, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Você também, né? E aí, bastante animada também? Está vendo a prévia? Como é que vai ser nesse pré-carnaval? Pelo pré já vai imaginar Imagina a folhinha que vai ser Nós estamos bem animados Já estamos com a roupinha pronta Vai ser simples Mas vai ser bem animada Usaram bastante a imaginação Para estar fazendo coisa Tentamos Vamos ver se vamos conseguir objetivos Tá bom, Silvana Olha, vamos curtir hoje E vamos aguardar aí A sexta-feira O carnaval Não muda da imaginação Com bastante folia Um beijo para vocês, hein? Que beleza Que beleza Música Música Olha, o segredo da noite está terminando Muita alegria aqui no Clube de Campo Empírio Mas ó, a semana que vem tem mais Tem o Carnaval Empírio 2003 No mundo da imaginação Eu estou indo embora agora Um beijo no coração Até a semana que vem E aguardem o Carnaval no mundo da imaginação No Clube de Campo Empírio Vai ser essa animação que vocês estão vendo aqui Sucesso total Um beijo, tchau gente Música 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 Música